Olá meus amigos e minhas amigas olha só gente já coloquei aqui a chapa tira aqui os aparelhos aqui olha só aqui gente que que eu fiz eu coloquei aqui os retratários já tem outro vídeo ok olha olha só aqui o que que eu fiz olha só vou mostrar para você aqui ó aqui é o lugar do forno aqui onde vai as brasas que a gente vai empurrar o forno aqui eu vou revestir mais o meu forno em São Paulo gente ele é todo revestido assim ó todo revestido com esse esse refratário só que aqui é muito caro gente aqui cada pecinha dessa é quatro reais e oitenta se eu não me engano eu sei que eu comprei quarenta e duas peças deu duzentos e vinte reais muito dinheiro então eu não vou revestir todo esse aqui não gente aqui é parede dupla ó eu eu creio que aguenta essa massa que eu fiz com areia e açúcar então é resistente daqui para lá é a churrasqueira aqui eu vou regular o forno o forno vai partir aqui dessa chapa e aqui vai sobrar a chaminé aqui o que que eu fiz gente coloquei a chapa com refratário você vê que eu não limpei bem limpi não aqui vai fogo ficou um pouquinho sujo vai ficar vai ficar assim mesmo aí ó tá tá limpo mas eu não vou porque se eu limpar muito vai afundar aqui ó então deixar assim ok aqui eu coloquei a chapa regulei rente aqui com o bloco isso aqui gente não vou pôr pedra aqui senão vai ficar tudo colonial tanto aqui como como a mesinha aqui que não tá acabada aqui eu vou passar só uma resina aqui legal para ficar bem colonial mesmo aqui eu coloquei a chapa aqui ó e eu coloquei massa refratada aqui ó e aqui gente eu passei isso aqui ó eu peguei aqui de enchi bem cheinho e passei aqui ó para separar aqui ó ó para não ficar grudada gente ok certo aí quando secar eu vou tirar a chapa aqui ó ó a coloquei aqui aqui do mesmo jeito ó entendeu aqui eu coloquei aqui ó ó ó eu tenho que esperar enxugar um pouquinho ó para não ficar grudada na chapa aqui ó ok então gente é isso aqui gente uma etapa aqui agora aqui eu vou pôr gente uma pedra assim ó olha só aqui então agora aqui no término da chapa eu vou pôr uma pedra assim gente o legal é ter essa pedra inteira não tem então eu vou cortar umas pedra ao meio aqui e eu vou pôr colado aqui ó ok legal 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 e pois então fica assim ó a churrasqueira está nesse formato aqui gente ali é a churrasqueira e vamos seguindo aí seguindo aqui a casa ele tá de outra cor porque ele já enxugou esse aqui eu fiz mais recente acima da lajinha ok então vamos ficando por aqui um abração para todos os lugares onde me assiste aí e aí no exterior pessoal eu não gravo tanto é muita gente não dá para decorar tudo mas tem muitos lugares que as pessoas pedem abraço e às vezes você na correria não dá tempo nem notar mas agradeço a todos vocês em qualquer lugar que vocês estejam vocês tem o meu carinho meu respeito e a minha gratidão por estar me assistindo tá bom então conta aí com a sua inscrição com seu like se calça se inscrever ativa o sininho para os demais vídeos caem diretamente para você tá bom forte abraço e até o próximo vídeo fui tchau tchau gente